Crianças com idades entre 4 e 7 anos, diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Essas crianças foram supostamente abusadas por um terapeuta ocupacional de 35 anos. Recentemente, a nossa equipe de jornalismo teve acesso a um caso onde mais de 10 mães denunciaram um terapeuta ocupacional por abuso sexual contra os seus filhos, menores de idade. Segundo informações, o terapeuta praticava os abusos contra os pacientes durante os atendimentos em uma clínica especializada em psicologia, localizada na Vila Cassaro, aqui em Itatiba, local onde ele prestava serviços. A primeira denúncia foi registrada por volta do dia 14 de agosto, depois de uma mãe de uma das supostas vítimas ir até o plantão policial para registrar o boletim de ocorrência depois de ouvir relatos do próprio filho. Depois disso, outras supostas vítimas começaram a aparecer para registrar o boletim de ocorrência. Esses supostos abusos teriam ocorrido dentro de uma das salas da clínica. Os atendimentos eram realizados de forma individual e restrito. Os responsáveis pelas crianças não tinham permissão para acompanhar durante as sessões. Além disso, a clínica informou as mães das supostas vítimas que o terapeuta foi desligado do quadro de funcionários da clínica logo depois que a primeira denúncia foi registrada. Nós fizemos contato com a clínica que emitiu uma nota de posicionamento e dentre as falas, eles esclarecem que estão cientes dos últimos acontecimentos e afirmam que a instituição não compactua com nenhuma forma de conduta inadequada de qualquer colaborador que preste serviços em suas dependências. Eles ainda ressaltaram que estão totalmente à disposição para contribuir com a justiça e todas as potenciais vítimas durante todo o processo, tomando todas as medidas cabíveis diante da situação. Um inquérito de investigação já foi aberto pelo delegado responsável pela Delegacia da Defesa da Mulher de Itatiba e o processo corre em segredo de justiça, justamente para a preservação das vítimas e para não atrapalhar o trabalho da justiça. E por orientação, não podemos divulgar o nome nem a imagem do acusado e dos envolvidos.